Fala galera, tô de volta aqui ó, já terminei o pneu, ó, tá fileiro, e agora? Fala Teve, o que você tem que falar? Nada. Ah lá, ele disse que ia falar, não falou nada, ó, já terminei. Não falei, porque a vó falou, fala o tio primeiro. Ah, não, é você. Aí ó, já terminei, agora eu vou encher pra ver, vou ver, eu vou encher. O tio vai falar primeiro, depois me não deixa falar. Fala! Ah lá, ele tá brigando só por causa que ele quer falar, fala alguma coisa. Eu não quero falar nada, velho. Aí ó, ele não quer falar nada. Eu tô tentando aqui desde as 10 horas que ele não quer deixar. Ah lá, ele tá mexendo na corrente ali, ó, tá querendo, querendo enrolar a corrente ali, mas não consegue, olha lá. Faz hora que ele tá mexendo na corrente. Ó, fica olhando, vou deixar aqui gravando, eu vou encher o pneu aqui, só pra ele enrolar a corrente. Ó, tá mexer, ó. Ó, tá mexer. Ah, mas é um cagado. Um colo aqui, um braço lá. Galera, lascou, lascou, galera. Coloquei a câmera furada aqui. Tá furada a câmera, a câmera boa. Que falta de atenção. Enchi o pneu lá, a câmera... Tá furada. Tá furada, não é que eu... Eu ponho a câmera furada, eu não vi a câmera boa. Acabei trocando. Agora vou ter que tirar de novo, colocar a câmera boa. E hoje a gente vai gravar o confidante. Isso aí, galera. Hoje a gente vai gravar o confidante. As... Depois do almoço a gente vai gravar o confidante. Tá bom, galera. Já já nós voltamos aí pra mostrar. E... Ó, o pneu tá furado, ó. Não é o pneu, é a câmera. É rápido. Fala, galera. Voltamos aqui, ó. Agora eu chamei meu pai aqui pra... Consertar o pneu, porque... Na hora que eu fui fazer... Colocar a câmera, fiz três buracos na câmera. Aí tá... Eu chamei o profissional agora. Fica vendo o profissional. Olha lá, agora o profissional é isso aí, ó. Viu? Fui consertar, fiz três buracos na câmera. Eu tenho 60 anos de profissão. Olha lá, 60 anos de profissão. Tá bom? Ixi, pariu. Fica pariu, cara. Aham. Tá lá que o fator me dá lá, né? Aham. É? Vai lá, velho, Gabriel. Arrupa a mão dele no seu palá. Espera para a câmera lá. Beleza para a câmera lá, Na câmera lá, O que é? Ah, moleque, parece que você vai colocando, vai colocando, ele vai. Vixe Maria, então eu fui colocar com ar, rasgou, aí galera, já já na então voltando logo que estiver pronto, eu já volto, ele está finalizando, olha lá, a chave de fenda, ah tá, na mão, olha lá, vai ficar zero, o motorbike de rali, zero, finalizado galera, já colocou, agora só encher para ver, não é que essa câmera aí só tinha aquele furo mesmo, e aí, está aprovado? Enchei para ver? Aí galera, agora vai encher o pneu, para ver se ficou aprovado. Olha lá, compressor, olha o compressor galera, como que é ó, motor de geladeira, motor de geladeira, ela fica fixa no local para não carregar, porque se carregar derrama o óleo que está aqui dentro, e daí queima o motor. Viu, profissional. Ela fica fixa assim na parede. Então tá, então vamos encher o pneu. Enchendo o pneu, olha lá, com motor de geladeira. Afundou o bico. Não, não, nem encheu. Afundou o bico também. Tá ligado, vai explodir. Olha lá, motor de geladeira. Tá enchendo? Tá bom, você encheu um monte. Tá bom pai, tá bom, tá bom. Não, tá murcho. Tá enchendo? Ah é, tá aqui, tô ouvindo. Ah, agora tá. Beleza galera, terminamos aqui ó. Agora só vai, nós vamos montar. Tá enrolando aqui a mangueira. Olha lá, nós liga de novo. Olha lá, nós liga de novo. Então vamos lá. Agora, fazer a segunda parte. Olha lá, zerou. Bike de rali, tá pronta para segundo round. Fala galera, tô de volta aqui. Agora tá fazendo um manchão ali para colocar no pneu. Colocar o manchão porque... É, tá quase... Quase finalizando aqui ó lá, o manchão. Colocando o manchão aqui no pneu. O profissional aqui tá bom. Aqui é o profissional, olha lá. Profissional, qualquer coisa, se quiser contratar ó. Pode contratar aí. Pode contratar aí. O outro lá tá... Olha lá, tá almoçando. Pode contratar. Ele arruma sua bicicleta e ainda paga barato. O que? Paga? Tem que pagar ainda? Paga. Para arrumar a bicicleta não tem barato? Ah, mas ele não precisa pagar. Não. Não. Se ele arrumar sua bicicleta você vai ter que pagar. Ah, então tem que pagar, mas ele não precisa pagar né? Ele não precisa. Ele arruma uma bicicleta e o cara paga. Ele paga uma oferta baratinha. Não. Não enche o pneu. A cama tá testada e se virou. Eita não tá furado. Eita não. É bom. Vamos encher lá o pneu então. Vamos encher o pneu lá para ver se não tá furado. Porque quando eu fui colocar o pneu. Eu fiz três buracos no pneu. Não pneu não, na câmera. Vamos lá. Ligando o motor de geladeira. Agora vai conectar aqui. Ela tá enchendo galera. Nossa. Agora vamos ver se tem algum furo. Sei lá. Eu acho que não tem nenhum furo não. O que? Já furou. Ih. Olha aqui. Eu lembro que cola errada. Não segura. Ih rapaz. Não deu certo. Ih. Então é desse lado não cola então. Não cola. Hum. Eu passei cola no lugar errado. Isso que é profissional. Viu? Profissional galera. Se quiser contratar. Fala. Só põe ali o remendo errado. No avesso. Colocou o remendo errado. Não se virou não. Vixe. Então tem que lixar de novo. Tem que lixar aqui. Foi colocado. Colocou errado. Tem que ser pra cima. Tava pra baixo. Virado. Pronto. Agora. Agora. Mas será que tem. Tem aqui. Hum. Tem que soldar. Olha lá. Agora vai soldar. Agora vai fazer certinho. Agora vai soldar. É que agora eu acho que não cola mais isso aqui. Não cola mais isso aqui. É esse aqui? Será? Ah. Só lixar. Então logo que estiver pronto. Nós estamos de volta. Nós volta aqui. Tchau.